O que é que é um jogador incrível é a introdução de todas as tecnologias de corte que estamos infusando dentro da caixa. A volta dos helicópteros no campo de batalha eles estão adicionando outras camadas no sandbox, que é um mundo aberto. Eles estão incrementando mais o campo de batalha como eles nunca fizeram antes na franquia, deixando realmente como um campo de batalha para poder estimular jogadas criativas e tudo, que da hora. Eles podem escolher como eles podem resolver esse problema, criar um processo criativo dentro do campo de batalha em tempo real, mano. Mano, 128 jogadores online, imagina! O que estamos falando agora, que estamos falando hoje, é a experiência que chamamos de experiência de guerra fora. Esse é o lugar que você vai em 2042 quando você quer ter essas experiências clássicas de batalha. Essa guerra massiva, onde é a terra, terra e a terra. Tudo sobre guerra fora, tudo sobre guerra. Olha esses gráficos, irmão. Mano, imagina! Que louco! Tipo, você tá lá tirando no cara e aí passa um caça e você sabe que é o outro jogador que tá pilotando aquela porra, tá ligado? Sim! Ó, ele tá falando do Conquest ali, ó. Se eu não me engano, é o modo mesmo que tem no jogo, que é muito da hora de você ficar conquistando pontos e é onde eles pegam pra poder expandir os mapas ainda mais, manja. E tem momentos em Conquest onde é completo caos. Quando muitos jogadores convergem em um ponto e o caos vai para o máximo. Mas também tem momentos em Conquest onde, sabe, você só teve essa grande batalha e agora você ganhou essa batalha. E você fala assim, ok, você traz a sua mapa e você tem uma conversa com seus amigos e você fala assim, ok, onde nós queremos ir na próxima? Oh, nós temos que ir lá, para aquele estado. Ok, como vamos lá? Oh, vamos chamar em um veículo. E um veículo, você pode chamar em onde você quiser. Caralho? Que louco, louco! Então, Conquest é só essa própria liberdade para a caos de caos. E aí, perto disso, vive a outra experiência dentro da guerra, que é o Breakthrough. E isso é uma experiência mais guiada, que leva você em uma jornada... Através de todo o mapa. Ah, um time atacante e um time defender. Ah, um time atacante e um time defensivo, mano. Então, tem outro strike, né? Me lembrou o Rainbow Six, por exemplo. Ele tem esse negócio de você defender o ponto e o cara atacar e depois troca, manja. O que é isso? E tem um time atacante e um time defensivo. É tudo que está acontecendo. E é um tempo completo. Então, tudo em um ano, você vai pegar esses dois modos favoritos de fãs, e fazê-los Quando ele começou a falar 120 de alguma coisa, ele vai falar... Nossa, 120 frames por segundo! Você sabe, vê... Tanks, soldados, infantry, helicópteros, Não pegou o cara bonitinho! Coitado, velho! Nossa, arruma um bandeja, velho! Fudeu! Você sabe, só fazer uma bandeja maior e depois trocar as localidades. Isso não funciona realmente assim. Então, nós levamos a um novo tipo de mentalidade que chamamos de clustering. Agora, clustering significa que você vai ter um campo grande em frente de você. Mas, dentro desse campo grande, você vai ter um campo específico de objetivos. Então, o mapa Hourglass está em Gohawk and Mark. Com alguns objetivos para serem cumpridos, né? Mas, definitivamente, é um dos maiores mapas que vamos ter em 2042. É um dos meus mapas favoritos, pessoalmente. Porque ele tem algumas, realmente, melhores locais distintas dentro dele. Dentro do sul, do mapa Hourglass. É um local totalmente destrutivo. E esse é um grande espaço para infantry e veículos. Ele falou que é grande e até ele não sabe o quão grande ele é. Mas que é o maior mapa que tem no jogo. Sim. É Hourglass. E cada área que ele está mencionando ali que tem, favorece um tipo de abordagem em termos de jogabilidade. Tipo assim, infantaria, veículos, aéreo e tudo mais, entendeu? Que louco, mano. Vindo de um prédio para o outro, velho. Eu lembro disso no último Battlefield da gente, nos navios lá, passando de um para o outro lado. Olha isso, cara. Olha isso, mano. Ó, isso é um negócio que eu acho, entendeu? Ele muda para terceira pessoa. Em certo momento da experiência. Isso não é bom, cara. Então, a mentalidade aqui de... Ah, pegando dog tag. Eu lembro disso no Bash 3, hein? Ô, gente. Gostava de pegar dog tag dos outros faquinhos. Ah, tá. Ele está falando o negócio de você capturar, não só um ponto, mas vários pontos assim, para o seu time realmente se sentir vencedor e para você, tipo, tomar a frente, né, mano? Tomar vantagem da parada. Isso é padrão, né, mano? Na real. Porque tem aqueles pontos ali, ó. No HUD ali embaixo ali. Que vai contando mais rápido, né? Vai enchendo mais. Quanto mais pontos você tem capturados. Caramba, velho. Você pode fazer em tempo real, velho. Ó, o negócio das armas. Porque nos outros petofilhos aí que eu joguei, eu não sei os atuais, tá? Só deixando claro. É... Que eu joguei pouco, né? Você tinha que fazer isso no menu. Você ia lá no menu e mudava algumas coisas da sua arma ali. Parece que é em tempo real. É, ele abriu o menuzinho ali na hora ali no meio do elevador. Já foi trocando. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Isso é uma entidade massiva nos mapas. Tipo as catástrofes naturais, vamos dizer assim. Que vai rolando durante a partida que te atrapalham também. Ele falou, faz os bichinho voar, os bonecos voar, helicóptero e tudo. Ó, isso aí é da hora, velho. Isso aí é da hora, velho. Isso aí é da hora. Vai ser louco demais, mano. Eu já vi nos Battlefields anteriores, pessoal, usando o veículo, poder tacar nos outros, assim. Tacar em negócio que tá voando baixo. É louco, velho. É louco. Da hora, da hora. Nossa senhora, velho. Com certeza, meu amigo.